Boa noite, professor. Gostaria que você explicasse a mudança da equipe, estreando praticamente o sistema defensivo todo e o que falar depois de mais uma derrota nesse início de temporada. Bom, boa noite. Eu avisei que não iam jogar os jogos todos os mesmos jogadores, só se eu fosse irresponsável. Portanto, chega a um certo e determinado momento, vou repetir, os jogadores estão avaliados individualmente, de forma científica e de forma de análise da nossa parte, tem avaliação de dados e há jogadores que chegam a um certo e determinado momento que têm que parar e o plantel tem outros jogadores que têm oportunidade de jogar também. Portanto, atribuir à rotatividade esta derrota não me parece claro. Não jogámos ao nível dos últimos jogos, isso parece-me normal, parece-me claro, perdão, não jogámos com o mesmo nível qualitativo, em especial a nível ofensivo dos outros jogos que tivemos, mas também, mesmo assim, nós temos 17 finalizações e nenhuma na baliza. 17 finalizações e nenhuma na baliza, ou seja, o guarda-redes adversário, o goleiro adversário não fez nenhuma defesa. Temos que refletir sobre isto. Continuo a dizer que mais me preocuparia se nós não tivéssemos volume ofensivo. Primeira parte, já temos algumas oportunidades em que podemos começar o jogo a ganhar e mais uma vez não o fazemos. Vamos dando vida aos adversários e os adversários têm uma jogada que a bola vai ao posto numa saída na primeira parte e na segunda parte tem uma segunda saída que dá o penalti e dá o golo. Portanto, para além de nós não marcarmos, as poucas ou quase nenhumas oportunidades que os adversários têm estão-nos a penalizar. E eu volto a dizer, mesmo assim estreando, como disse, o quarteto defensivo, destaco que equipas que se posicionam mais defensivamente e procuram o contra-ataque acabam por não ter quase nenhumas oportunidades, o que mostra também a nossa competência a nível defensivo. Mas, óbvio, tem que haver depois uma ou duas, porque isto são 90 minutos, os adversários também jogam e o que está a acontecer é que nessas pouquíssimas estamos penalizados, o último jogo foi igual e hoje voltámos não com a qualidade, repito, ofensiva dos últimos jogos, mas mesmo assim tivemos aqui momentos muito interessantes e conseguimos gerar 17 finalizações, nenhuma na baliza. Vai-me dizer sim, mas isso não ganha jogos, obviamente não ganha e o resultado está à vista. Nós temos um longo caminho pela frente, temos que trabalhar, pedimos paciência, paciência aos jogadores que só jogando vão ganhar a sua forma e a sua confiança, é isto que nós estamos a fazer, sem desculpas, sem problemas. Como eu disse no pré-jogo anterior, antes do jogo do Sampaio Correia, as três vitórias não nos punham em bicos de pés e a pensar que éramos imbatíveis e invencíveis, não estávamos em euforias, com estas duas derrotas também não estamos em drama, porque sabemos que é o estado do processo em que estamos, como é o projeto e como funciona, mais de metade da equipa é nova. Muitas coisas estamos nós a fazer já bem e rápido em função de tantas mudanças, mas para que não sou a desculpa, obviamente, eu estaria, repito, mais preocupado se não gerássemos, estamos a gerar. Quando a bola começar a entrar, vai entrar a sério, isso não há dúvida nenhuma. Não está a entrar duas derrotas, eu não estou em depressão nem em crise por ter duas derrotas, portanto, tranquilamente, continuar a fazer o nosso caminho. Domingo há um derby e é um excelente momento para nós podermos voltar às vitórias. O senhor falou da questão ofensiva, o time criando bastante, mas não conseguindo fazer o gol. O setor defensivo é bastante elogiável, mesmo até tomando o gol. Como é que faz para poder compensar isso? Temos um clássico no domingo, o que é que fazer para poder acalmar até os jogadores na hora da finalização? Sim, são jogos diferentes, são jogos diferentes. Vamos estar no nosso estádio e com a nossa torcida e aproveito. Este é aquele momento em que eu tenho que apelar à nossa torcida, à paixão, ao amor que eles têm e é nestes momentos em que eles têm que perceber a verdade como nós, duridos, de não ganharmos, mas também a perceber o esforço e o que nós estamos a fazer em termos de volume ofensivo de jogo e nós queremos um jogo ofensivo, como eu sei que os nossos adeptos também querem, aproveitar para lhes pedir que encham o estádio no domingo, que nos ajudem. É nestes momentos difíceis em que eles podem cobrar o resultado, mas não podem cobrar o esforço do jogador, a dedicação e aquilo que eles entregam no jogo para poder ganhar, que nos ajudem neste momento e que seja o nosso 12º jogador num momento tão sensível como este e que estejam presentes na Fonte Nova num jogo muito importante. Resolver isto é continuar a trabalhar dia a dia. O jogador no treino vai ganhar confiança, nós vamos continuar a trabalhar não só a finalização, vamos continuar a trabalhar tudo aquilo que nós sentimos que é necessário para a equipa, mas a sua observação é muito pertinente porque de facto somos uma equipa que está a ser penalizada em dois sentidos e penalizada por aquilo que faz de bom, ou seja, faz muito de bom nível ofensivo, falta meter a bola na baliza que é o mais importante, como é óbvio, faz muito de bom nível defensivo porque não deixa os adversários terem muitas oportunidades, mas a verdade é que nós no excesso de bolas perdidas não marcamos e no número diminuto de oportunidades do adversário eles estamos a fazer golos. Portanto, continuar a trabalhar, continuar a fazer crescer os jogadores, porque como digo, o que me interessa é que a equipa demonstre esta capacidade porque a bola vai começar a entrar, eu disso não tenho dúvidas nenhuma, portanto é continuarmos com este volume de jogo. A questão de estreia, como eu falei, nos três no centro defensivo, você também promoveu hoje mais uma estreia. Garoto Everton, estreia no caso na tua equipe, Everton já jogou no ano passado, mas eu queria que você falasse a respeito dessa escolha pelo Everton hoje e até o fator que o torcedor pergunta bastante das ausências até o momento de Patrick Verão e Marco Antônio. São ausências normais em função também, eu quando venho para os jogos tenho o plano A, o plano B, o plano C, se começa a perder, se começa a ganhar, se fico com um jogador a mais, se fico com um jogador a menos, eu tenho isso tudo preparado na minha cabeça. No entanto, há outro plano, que é aquele que o jogo às vezes tem vida própria e me vai dizendo ao longo do tempo. E portanto, em função de como decorre o jogo, eu posso ir mudando e adaptando, porque esse é o meu trabalho. Senti que hoje, num terreno difícil, porque não estamos habituados ao sintético, mas obviamente não é desculpa, como já disse aos jogadores, também vamos apanhar sintéticos na Série A, no caso do Palmeiras do Atlético Paranaense, não é desculpa. Tínhamos a obrigação, como fizemos no jogo que ganhámos fora um zero, de ganhar o jogo e pelo menos fazer golos, pelo menos fazer golos, mas é verdade que para o nosso jogo apoiado custa-nos um bocadinho e tentámos meter mais gente na área, procurar o jogo exterior, porque a equipa adversária baixou muito, fechou o bloco central, nós estávamos a perder algumas bolas por dentro e tentámos ir por fora e mesmo assim conseguimos gerar em 3 ou 400 grandes oportunidades de golo, não conseguimos fazê-las, mas a ideia foi essa, meter dois avançados fixos na área, que fixassem os centrais adversários, que nos libertassem também o jogo interior para os centrais não saltarem nas dobras e podermos com isto, com o Kaique e o Biel muitas vezes por dentro, ou os laterais por dentro, podermos ter jogo interior com os dois centrais fixos e depois não podendo entrar por aí e descarregar fora e tentar centros, porque hoje o campo aquilo que podia era isso, foi a estratégia que eu tomei, acho que um jogador de qualidade técnica do Veron e ainda que não tem tido minutos lançá-lo hoje não era o melhor contexto para o lançar, portanto entendemos que não era por aí e sentimos que hoje o Kai poderia dar-nos mais coisas que o Marco António, agora é fácil dizer se foi o Kai se o Marco Antônio, eu não individualizo, são 11, 11 ganham, 11 perdem, ou melhor, 30 ganham, 30 perdem, porque ganhamos e perdemos todos, só o que eu digo e o que eu lhes disse a eles é confiança neste trabalho, nesta forma de jogar, porque isto também não vai acontecer todos os jogos, falhar este volume de golo. A gente pode até ser razão, o torcedor ele é a emoção, o torcedor ele é o resultado. Claro, claro. O Caio Vidal, alguns torcedores vão contestando as partidas, eu queria que você justificasse a escolha pelo Caio Vidal e até a permanência por mais minutagem no campo, nos jogos. Eu entendo o torcedor, porque o torcedor é emoção, como disse bem, e o torcedor é muito importante num clube, muito importante, mas o torcedor joga no seu lugar, quer apoiar, quer cobrar, mas o torcedor não está nos treinos, o torcedor não vê os nossos treinos, não está na nossa cabeça e no planeamento de jogo. O torcedor está um bocadinho com a ideia dos jogadores do ano passado e já me chegou muita coisa a ouvir que este jogador era assim, assado e cozido o ano passado, mas também já ouvi dizer que há jogadores do ano passado que parecem tão diferentes este ano. E eu não quero com isto dizer que o meu trabalho é melhor que o do meu colega do ano passado, longe disso. É diferente. E se calhar às vezes os jogadores adaptam-se melhor a este treinador que a outro. Há jogadores a mudar, nós acreditamos nos jogadores, como já disse, há jogadores a chegar, portanto tranquilidade absoluta porque também há jogadores a chegar, mas enquanto não chegam vão jogando estes que estão connosco todos os dias. E são aqueles que na planificação estratégica de cada jogo nos garantem esta e aquela opção. Hoje era um campo sintético, era um adversário que nós tínhamos bem identificado, a semana passada era Sampaio Correia, portanto isto vai sendo em função primeiro do desgaste, hoje não podíamos repetir a dupla de centrais, de zagueiros, perdão, e o Borel que são quase totalistas e num piso destes altamente exigente a nível muscular, portanto não íamos arriscar. A mesma coisa com o Golar, com problemas físicos o piso sintético ia retardar muito a sua recuperação. Portanto, o Renzen da mesma coisa, uma minutagem muito alta e outra vez esta exigência nós não quisemos arriscar, o Nico igual, portanto. Mas eu, quer dizer, depois também entraram os que costumam jogar e o resultado fica um zero para a Jacobinense na mesma. Quer dizer, depois entraram, tiveram a sua oportunidade e a coisa também não mudou em termos de resultado. Chegámos um bocadinho mais, mas não conseguimos fazer golo. Respeito e respeitarei sempre uma das partes, como eu já disse, mais importante dos clubes que são os adeptos, mas os adeptos são muita emoção e nós profissionais temos que ser razão. Se somos também emoção, somos mais um e não fazemos a diferença naquilo que é o nosso trabalho. E o adepto é muita emoção a apoiar a sua equipa, mas o adepto na sua profissão também tem que ter razão. Não vai para os seus trabalhos ser só emoção. E é esta diferenciação que nós temos que perceber. Volto a apelar que estejam no domingo, que nos ajudem no domingo, que vejam como a equipa joga, que valorizem como a equipa joga, que não vão só atrás dos resultados. Não tínhamos ganho nada ao final de três vitórias. Não tínhamos ganho nada. Três triunfos estávamos perfeitamente só na classificação bem, mas também não perdemos nada com estas duas derrotas, sendo uma para a Copa do Nordeste e outra para o estadual. Portanto, não perdemos nada. Continuamos na frente. Não vamos fazer disto uma crise porque, repito, eu olho muito às formas, que é a minha parte da razão, olho muito às formas como a equipa joga. Peço que nos ajudem, peço que nos apoiem, peço que enchem a Fontenova no domingo. Para finalizar, professor, você falou, no caso aí, de encher a Fontenova, de torcer, de incentivar, mas assim, aí também o lado do Renato Paiva. Você vem de duas derrotas. Como é que fica esse ambiente? Como passar isso para os teus jogadores? Porque o torcedor, eu tenho certeza do que eu conheço daqui, vai lotar a Fontenova e vai empurrar o time no domingo do início ao fim. É muito simples. Eu tenho vídeos de análise, no dia a seguir ao jogo, tenho vídeos de análise dos nossos jogos. Ou seja, eu, os jogos acabam, vou para casa ou agora na viagem, já vejo o jogo, já corto as imagens, o que é bom, o que é mau e mostro. Se formos honestos todos, se formos honestos todos, acho eu, numa análise futebolística ao nosso jogo, eu não posso cobrar aos meus jogadores mais que não seja a finalização. Já não é pouco, porque a bola tem que entrar e é isso que define os resultados. Mas eu tenho que ter a perceção de que o jogo tem diversos momentos e até tu levares a bola à baliza tens muito trabalho antes. E para que a bola não chegue à tua, também tens muito trabalho. E nesse aspecto nós temos sido muito competentes. muito competentes. Chegas ali e hoje viste outra vez. Até com o goleiro no chão, tu não consegues acertar na baliza. No penalti de Sampaio Correia, o rebote ainda era mais fácil, para eles, não para mim, fácil do que o próprio penalti. E a bola vai fora. Portanto, essa é a minha missão e é isso que eu passo aos meus jogadores. E que lhes disse agora, meus amigos, a bola vai começar a entrar. Nós só temos que continuar neste caminho. E aceitar aquilo que está mal, que é evidentemente a finalização e que é a parte mais importante do jogo, obviamente. Mas como a bola lá chega, a forma diversa como a bola lá chega, e hoje outra vez, num campo difícil, e hoje outra vez, e as oportunidades nós não deixamos os adversários gerar, só pode deixar confiante em relação ao futuro. O presente é este, duas derrotas, mas o futuro vai já ser domingo. Tem que ser já domingo. E por isso eu digo que nos ajudem, porque eles estão crentes no trabalho que estão a fazer, nós estamos crentes no nosso trabalho e no trabalho deles, e não vai ser só este detalhe que nos vai deitar abaixo. É um detalhe muito pequeno, importante, mas pequeno, que quando virar vai completar as nossas exibições com triunfos e ponto final para a agra.